Olá! Olá! Hoje no Canto Apresenta estamos com Yeroteio. Uma marca de vinhos, apesar de jovem, bastante moderna, descolada e com perfil inovador. Aqui estamos com um vinho descontraído. O que que significa? Abertura fácil, sabores fáceis de se beber e uma apresentação muito moderna. Ele é mais conhecido também como o vinho do canguru. Exato! O nome Yeroteio vem exatamente de uma das espécies mais antigas e abundantes da Austrália, o canguru de calda amarela. Por que que eles colocaram todas as tampas de screw cap? Porque esse é muito mais fácil, aí não tem mais esse problema de sacarrola, você pode beber em qualquer lugar, praia, parque, churrasco entre amigos, festa, até na balada você acha o Yeroteio. Exato! Mas apesar de todo esse perfil descolado, inovador, pensado no público jovem, ele também é um vinho que agrada muito o paladar dos apreciadores do consumidor mais tradicional, por serem vinhos férios, vinhos bastante elegantes e vinhos bastante complexos. Eles são muito frutados. Aqui a gente vai ter o frescor da fruta presente e também, dependendo de qual a gente está degustando, por exemplo, o moscato ou o pink moscato, ele chega a ser um pouquinho doce. Então esse vai ser muito bom para fazer coquetel, por exemplo. Uma pedra de gelo, o hortelã e o moranguinho fica perfeito na piscina. Ótimo! Bastante refrescante, inclusive. A Yeroteio, ela tem um segundo destaque muito importante. Toda essa descomplicação, versatilidade, esses vinhos bastante equilibrados, harmônicos e frutados, como a gente sempre destaca. Fizeram dela hoje uma das cinco maiores vinícolas do mundo e a marca mais lembrada e reconhecida pelos consumidores no mundo inteiro. Segundo a Drink Business, uma das revistas mais importantes do segmento no mundo. Quem viaja bastante, com certeza já viu Yeroteio em todas as viagens, que seja na Europa, Estados Unidos, até na Austrália, que é a maior vinícola da Austrália. Ou mesmo na propaganda do Super Bowl. Também! Aqui vocês podem ver que nem precisa de taça, com um simples copo de vidro pode se degustar muito bem. Saúde!